É, meus amigos, hoje o pai tá aqui com uma ideia de girino, uma ideia de girico, uma ideia de um pouquinho mais um pouco, mano, o negócio é o seguinte, vocês tão vendo ali, já até apareceu notificação ali em cima e tal, mas, mano, hoje eu estou aqui pra um vídeo de Bloxfruit em my celular, meu celular, tô jogando Bloxfruit no meu celular, mano, ó, ó, deixa eu ver, como é que corre aqui, peraí, tá, aqui é o hack da observação, Ah, aqui é o hack, habilidade, ah, aqui eu corro, ó, tem, ah, tem o dashzinho por aqui e o próximo flash, aí eu clico, ah, eu não vou mentir e falar que eu nunca entrei, né, no Bloxfruit e nunca joguei ele desse jeito, eu já fiz pra pegar fruta e tal, mas, mano, nunca foi algo que, tipo assim, pô, vou tentar matar alguma coisa, não, mano, nunca, 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 e quando eu digo nunca, É, nunca mesmo, e aí, nossa, como é que, mano, aí, é isso aqui, tá, aí a gente clica, meu Deus do céu, que doideira, ó, nossa, já tô pró, mano, já tô pró, já tô, já tô louco, meu Deus, eu não tô, eu não tô ouvindo nada, rapaziada, eu não sei nem se vocês tão me ouvindo, ah, pelo menos acho que me ouvindo vocês estão, Aquele teste básico, né, e, mano, meu Deus do céu, como é que faz isso daqui, velho, rapaziada, quem joga no celular é um guerreiro, hein, mano, porque eu, nossa senhora, tô fazendo tudo, eu não conseguiria jogar isso aqui, não, era bem que eu jogo no computador, né, velho, Vocês provavelmente tão vendo um pouco meio esticado, mas é porque é o que dá, é o que eu, eu coloquei de um jeito, tipo, o celularzinho é mais achatadinho, mas eu coloquei de um jeito que, tipo assim, acho que não ficou tão ruim, eu acho, né, Tá, eu venho aqui, miro pra cima, cara, até derrotar, nossa, mano, ô, eu não faço a mínima ideia de como eu vou derrotar alguém, velho, eu não consigo nem andar, nem andar, mano, Inclusive, eu posso jogar até outro, tentar jogar outros jogos aqui, se vocês curtirem a ideia do vídeo, mano, porque, meu Deus, pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pipoquinha, vambora, Pula, 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 sem parar, pula, pula, bole, bole, vambora, vambora, tá, deixa eu ver aqui e lá pra cima, não, pera, tá, eu não consigo subir, meu Deus, sobe, Ih, rapaz, vai, 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 uh, subi, subi, mano, tô subidinho, meu Deus do céu, nem acredito, mano, será que eu consigo derrotar o Fujita? Eu acho que o Fujita nem tá aqui, porque eu não, faz tempo que eu não, mano, eu primeiro, antes de derrotar o Fujita, eu vou tentar derrotar algum outro bicho, Porque, né, velho, eu vou passar vergonha, eu vou passar vergonha, tá, ó, eu tenho duas habilidades, joguei lá, ó, eita, pego, joguei errado Ó, toma, toma, você não é páreo pra mim, toma, eita, rapaz, ah, como é que faz? Não! Ih, como é que é, não, eu não quero usar ataque não, toma, 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 nossa, velho, eu não consigo, meu Deus do céu Ah, rapaz, matei, mano, matei, meu Deus, mano, eu sou uma vergonha, rapaziada, eu sou péssimo jogando jogos de celular, péssimo, péssimo, péssimo O único que o pai era agora no FreeFast, o pai aqui, ó, pulsa a capa, pulsa a capa, é, mano E, mas eu não sou muito, assim, tipo, de ficar jogando muito celular, isso daí eu não vou mentir pra vocês, mano Caramba, mas, ó, eu sou uma negatones, parece que tá mais fácil de olhar pelo, pelo computador do que olhar por outra coisa, né Porque eu tô vendo aqui o que eu tô, ai, não, vem pra cá Mas, mano, é muito diferente, tipo, assim, tem outros jogos de Roblox que eu acho super de boa você jogar, mas Blox Fruit, mano, não tem como, acho que se tu ganhar um PVP de alguém, pô Ó, vamos lá, ó, nossa, eu joguei lá do outro lado Toma, toma Mano, eu só tô matando ele porque a Ior, ela é forte, porque se dependesse de outra coisa, eu não ia matar, é nunca, mano Meu Deus do céu, véi Nossa, mano, ó, eu, péssimo, péssimo, Joãozinho, péssimo Nossa, mas pelo menos da Dash correr, eu sei, né, também se não soubesse, aí já é, né E tá, onde que tá o Fujita, mano, eu já, eu já, eu não sei mais nem onde que é a localização aqui dos lugares Porque eu, parece que eu não consigo, ai, pra cá, parece que eu não consigo ver muito bem, será que ele já spawnou? Acho que não Ele não tá muito das spawnarias hoje, e cara, me incomoda muito esse negócio aqui, porque eu tô, eu tô gravando pela placa de captura Então, né, vocês precisam ver o que que anda rolando, o que que anda acontecendo E cara, ó, aqui a habilidade E a fruta Tá aí o giro? Ah, aqui até que é de boa Mas, mano, o controlezinho é muito pequenininho Tem alguma coisa que eu posso fazer pra mudar aqui? Configurações Config Cara, é, as configurações como se fosse do jogo, velho Ajuda Tá, não tem muita coisa que eu posso fazer, não Não tem muito que eu posso fazer Só continuar É Eu acho que, mano, eu queria, sei lá, talvez tentar aumentar Porque, tipo assim, se eu mexo aqui do lado Eu mexo a câmera Eu tenho que realmente relar no botão e arrastar, tipo, pra onde eu quero ir Porque, se não, eu não ando Eu só, só giro a câmera Cara, mas é muito difícil isso daqui É, 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 é muito difícil Eu posso, nossa, eu posso tentar tirar um X1 com a Lauritia Depois, chamar a Laurinha Eu vou no celular e ela vai no PC Com certeza eu vou tomar uma figa Mas eu posso, eu chamo o Rick, sei lá, chamo outra pessoa Mano, ó, vamos lá, vamos tentar atacar, ó, ó Já Toma Nossa, mas, pô, já relou na tela, já, 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 já vai o ataque, mano Não, eu não, 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 não É porque fica atacando, não Ah, ninguém segura o pai, mano Meu Deus do céu, eu sou péssimo no Jogre, mano Nossa Senhora Eu, nem pra spawnar o Fujitin aqui, né, mano Pra, pra gente dar uma De bom samaritano Eu queria tentar derrotar ele Provavelmente vai ser uma negação Então, mano, o que que eu vou fazer? Eu vou ir pra... Nossa, eu fiz o negócio de errado Eu queria pular, fiz o negócio errado Olha isso aqui, mano Ô, eu tô tendo problema Pra andar Imagina pra fazer outra coisa Eu sei que eu não vou conseguir derrotar o Fujita Então, tipo assim, eu vou ir num boss mais fácil, né, mano Porque, pô, senão eu não consigo Nossa, eu não consigo nem andar E olha a renderização, gente Tipo assim, não dá pra ver muito longe, não Isso porque meu celular não, não, não Não quero me acabar Mas ele é bom, ele é bom E, tipo assim, ele não pega Como se fosse no computador Mas dá pra jogar Quem não tem computador, mano Pode jogar aqui e fazer o... Tá, tá tudo mech, tudo certo Vamos para a gaiola Lararim Nossa senhora, ô, o negócio não... Coisa não... Será que eu consigo... Mano, eu vou tentar usar o Black Lag Vamos ver se eu consigo Toma Eita, pega Ah, achei que eu tinha desviado Pera Toma Errei Vai tomar chute Vixe Toma Vem Vem com o pai é o bra... Nossa, mano, ele é mó lonjão, mano Pera Toma 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 Ah, respeita a minha história Agora vamos de furacão Véi, eu sou muito bom, velho Na boa, mano Eu sou o melhor nesse jogo Eu sou o melhor nesse joguinho, meu parceiro Respeita a minha história O pai... O pai tá on, mano Pera Ó, eu não vou conseguir subir, velho Pera, deixa eu usar isso aqui Uh, subi Uh Vamos, vamos, vamos Cadê o Jeremy? Vem, Jeremias Vixe, não spawnou o Jeremias ainda, mano Jeremias tá de sacanagem Não, pera É ali em cima É óbvio que não vai spawnar Né, sua anta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos E... Não Por que que eu não tava puxando pra frente, velho? Aí Ó lá o Jeremias Jeremias Você vai sofrer as consequências Da minha... E ouro Tome Tome, Jeremias Você não vai me tocar Você não vai me tocar Já ativa o hacke da observação Vai, João Isso Desvia Desvia Já toma o doutor do ataque Boa Nossa, desviei bonitamente Não Pera Eu quero emendar um chute Toma o chute Não Sai Pera Toma outro bicuda Não Eu só queria Pera Cadê ele? Toma Você não vai ser páreo pra mim nunca, Jeremias Outra bicuda Eu errei? Não Pera aí Que eu vou morrer Que eu vou morrer Não 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 Sai Sai de perto do Jeremias Aí Já toma um Para deixar de ser esperto E usa o negócio errado Eu bicudo Eu dou o negócio Agora minha ouro provavelmente já voltou alguma habilidade Agora você vai tomar um ataquezinho Aqui você toma outro Não Sai de perto de mim Toma Toma Bicudovski E agora pra finalizar Um furacão vermelho Derrotei mano Vai tirando Vai achando que eu Nossa velho O pai aqui é o brabo Mano Você acha que Jeremias Aguenta o pai? Você acha que Jerenelson Aguenta eu aqui? Ó mano Gostei da ideia Achou o desafio desafiador Não tinha jogado Eu acho que são poucos os youtubers Que fazem vídeo de Blocks Fruit Então Pra celular Não é pra outra coisa não Eu vou fazer o desafio Se vocês quiserem Eu posso chamar a Laurinha E faça ela entrar também No celular E jogar comigo Ou também Eu posso sei lá Fazer uma outra coisa Fazer um mega desafio Não sei mano A gente pensa Eu posso tentar derrotar todos os bosses Posso fazer várias coisas Depende de vocês Eu quero ver o apoio de vocês Mas família É isso Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E FAMOS Tchau